Eu acho que nesse momento, na Champions League, no grupo stage, não tem um pequeno time, ok? Cada jogo vai ser um derby, um jogo difícil, mas nós temos um objetivo, ok? Eu gosto muito das emoções, eu gosto do derby, eu vejo que Simba é um grande clube, ok? Eu respeito muito o meu oponente, Raja Casablanca, mas Simba construiu uma boa estratégia, Simba construiu um bom programa para o vencedor, para a qualificação, para a semifinal, e por que não ser campeão? É um objetivo. As perguntas? As perguntas para o coach Robertinho? Sim? Sim, coach. Sim. As perguntas para a boa preparação para você. Você perdeu alguns clientes, especialmente para estudar, porque tem três anos para a casa. Qual é a pergunta sobre isso? E depois? No festival, você perdeu alguns desafios, alguns desafios. Qual é a pergunta sobre essa situação? Sim. É uma pergunta importante, porque quando você perde, por exemplo, um jogador clube, ok? É muito difícil para o coach procurar outro para esse momento, porque no futebol você precisa, você vai estar pronto agora, você não tem tempo para preparar outro. Mas sobre esse ponto, em Dubai, eu preparo, por exemplo, todas as posições, dois jogadores, ok? Mas sobre esse ponto, eu não gosto de falar sobre um jogador individual. Eu gosto de falar sobre todos, sobre o meu time, o meu grupo. Eu vou começar amanhã. Minhas 11 jogadores amanhã, ok? Agora, é o mais importante, porque vão ser os meus principais jogadores dentro da pista. Ok? Eu tenho meu capitão aqui, um jogador experiente, um bom talento, ok? E no final jogo, na segunda half, ele jogou muito bem. Nosso time mudou, nosso time mudou nosso estilo, porque nós viajamos. Eu estava cansado sobre a distância longa, mas nós jogamos bem. Para mim, no final jogo, fora do lado, um jogador mínimo, um jogador mínimo, ok? Um jogador mínimo, porque na segunda half, Simba jogou muito bem, ok? Qual é o meu objetivo agora? Nós jogamos em casa, eu tenho a oportunidade para o jogador, por exemplo, mais ofensivo, ok? Para dar liberdade no campo oponente. Esse é o meu objetivo. E eu tenho outro para jogar nessa posição, ok? E sobre isso, eu acredito, eu confio, eu desejo, muito bom resultado amanhã. Esse é o meu objetivo, ok? Eu preparo minha mente, eu preparo a mente dos jogadores, do meu grupo, porque eu não tenho apenas um, dois ou três jogadores. Eu tenho um grupo, 25, 26 jogadores. É o mais importante. Construir boas relações para o amanhã, por exemplo. No sábado, o nosso palco vai ser completo, ok? É bom para todos. Esse é o meu objetivo. O meu objetivo é jogar bem, ok? Sem o palco, concentrar, foco. Porque eu acho que o meu objetivo amanhã, eu respeito muito o meu oponente. Mas na minha mente, na minha mente dos jogadores, não tem outra opção. Então, nós viremos aqui amanhã para o ganho. E outra pergunta? Sim. 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 Eu não entendo muito bem, mas vou dar uma resposta sobre a sua pergunta. Mas, escutem. Nesse momento, na Champions League, não tem um jogo fácil, ok? Cada jogo vai ser um jogo difícil, ok? Raja Casablanca é um grande time. Sim. Mas o Simba é um grande clube também. É um grande time também. Nós temos muitos jogadores no time nacional no Simba. Todo mundo fala bem sobre o Simba. Porque ele é um grande clube. Qual é o meu objetivo? Um bom balanço entre os jogadores jovens e os jogadores experientes. Você entende? É o meu objetivo. Mas, cada vez, por exemplo, se você controla minha decisão no jogo, se, por exemplo, a base do time joga bem, eu vou repetir essa base. Eu vejo que é bom, porque se eu acredito em meus jogadores, eu preciso dar uma oportunidade cada vez. duas últimas perguntas. Sabar. Coach, como você está? Olá, como você está? Você declarou que o Raja Casablanca é um jogo. Como você conhece o Raja Casablanca? Os sobeiros conhecem sobre suas orações. Você conhece alguma coisa sobre o Raja Casablanca que você pode compartilhar com nós? Estrela ou fortaleza do Raja Casablanca? 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 dar um bom feedback, é positivo. Então, cada jogo, a consistência sobre a performance é muito importante para mim, ok? Eu espero amanhã uma boa performance, sem o balão, jogar no campo do oponente, ok? E com o balão, ter a liberdade para o score, para o input fora do nosso talento. A última pergunta. Sim, coach, eu quero saber sobre a sua preparação para usar a sua home-grounded party. Parece que todos os clubes no campeonato, eles normalmente usam a home-grounds para conseguir 3 pontos. Todos deveriam considerar a home-grounded party. Como é você? Você tem 3 jogos, e esse é o primeiro jogo entre os 3 que começaremos no Benjamim Cup. Ok, escuta, você falou bem sobre isso, mas escuta, para mim, passo por passo, jogo por jogo. Eu não dou prioridade, por exemplo, depois de 2 semanas, eu vou jogar com, por exemplo, Vipers. Eu vou jogar com Azan. Agora eu dou prioridade para Raja Casablanca. Eu preparo tudo para amanhã. Eu não posso dar prioridade para o futuro. Porque eu sou bom agora, mas eu posso dar para amanhã. Eu não sei. Ok? Mas o mais importante é preparar meu time muito bem para jogar bom futebol. Porque antes de ganhar, você precisa jogar futebol. Ok? Isso é o mais importante para mim. Agora, no mundo, Chelsea, Arsenal, muitos grandes clubes, dão prioridade para jogar bom futebol. Ok? Porque sobre o bom campo, o bom campo, o bom campo. Mas o futebol tem apenas um resultado para os grandes clubes. O bom campo, o bom campo, o bom campo. Ok? Obrigado, professor. Obrigado.